Te liga regueiro, essa, essa é a sequência espetacular do Brasil, no comando do DJ Duka Roots, surpreendente. Te quero tanto, baby, desde o primeiro dia em que te vi, não sai mais o meu pensamento, o amor vem e surgiu. Te quero tanto, baby, desde o primeiro dia em que te vi, não sai mais o meu pensamento, o amor vem e surgiu. De tanto bem pra um lugar distante, onde tudo aconteceu, o vecino está traçado, entre nós o amor nasceu. Seu perfume me conquista, o desejo é forte demais, quando eu estou de sete, choro, tanto sofreu, tanto telefone não me satisfaz. Quero te dizer, te amo, e nunca é tarde para amar, quando eu chegar em casa vou te dar muito carinho, muito beijo e muito amor. Quando a gente se encontra, tudo se torna real, foi amor a primeira vista, nosso amor, nosso amor ele é real. 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 Eu vou dizer pra todos que eu te amo, que eu te quero E sem você eu não consigo obter AJ no carro do suco, toca no coração do reguinho E dói na mente da concorrência E eu vou dizer pra todos que eu te amo, quem te quero e sem você eu não consigo obter Sinto a sua falta e a saudade é demais Sinto a sua falta e a saudade é demais Ó meu amor, vou dizer pra todos que eu te amo e não sou o amor Te quero tanto, baby Desde o primeiro dia que te vi Não sai mais do meu pensamento O amor vem me fingir Te quero tanto, baby Desde o primeiro dia que te vi Não sai mais do meu pensamento O amor vem me fingir Te convidei pra um lugar distante Onde tudo aconteceu O vecino está traçado É que nós o amor nasceu Seu perfume me conquista O desejo é forte demais Quando eu estou de sete, choro Tanto sombra, tanto telefone Não me satisfaz Quero te dizer de novo E não quer dar-te para amar Quando eu chegar em casa Vou te dar muito carinho Muito beijo e muito amor Quando a gente se encontra Tudo se torna real Foi amor à primeira vista Nosso amor Nosso amor é real Sucesso em todo o Brasil Nosso amor é real Nosso amor é real Nosso amor é real Nosso amor é real Nosso amor é real